Fala galera, beleza? Matheus Bessi aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez temos aí a Mei Terumi, né? Ou Mizukage, como vocês preferirem dizer. E galera, antes de já começar aqui, eu queria dizer que tanto o combi finito dela como o combi finito do Danzou vocês vão precisar usar um famoso meio pulo, que pra quem não sabe é quando você meio que cancela teu combo, né? Só que pulando na direção do adversário, né? E pra fazer isso vocês não podem levar o analógico ao máximo, né? Mas eu não vou especificar muito aqui porque eu já fiz um vídeo falando sobre, né? Pra quem não viu ainda, recomendo ver esse meu vídeo primeiro antes de assistir esse meu vídeo aqui do combi finito da Mizukage, né? Porque vocês vão estar entendendo como funciona direitinho. Eu fiz um tutorial explicando e eu vou estar deixando aí na descrição desse vídeo agora, tá bom? Então quem quiser já ir lá e dar uma olhada, né? É o famoso tutorial do combi finito mais meio pulo, tá bom? Vou estar deixando aí na descrição, como eu já falei. E assim que vocês assistirem, venham pra esse, tá bom? E testem depois, pra vocês verem se vocês já conseguem. É um mérito meio dificinho, mas vai estar sendo efetivo pra alguns combos. Não só da Mizukage como do Danzou. Alguns outros personagens também vão precisar. Mas, momentaneamente, é os dois que vamos estar precisando usar esse método, né? Então espero que vocês gostem do vídeo. Eu vou estar começando aqui então, já pra demonstrar pra vocês como que vai funcionar. Tanto o combi finito dela, como o do Danzou, né? Então, sem mais enrolação, só vamos pro vídeo. Prontinho, galera. Já habilitei aqui a defesa do Danzou, né? E agora eu vou estar mostrando pra vocês qual é a única, né? Forma que eu acho que funciona. Esse combi infinito dela, né? E analisem bem, tá bom, galera? Se vocês não estiverem entendendo nada, vejam o vídeo que eu já falei no começo. Que vai estar sendo bem eficaz pra vocês estarem aprendendo isso aí de uma melhor forma, né? Então, só vamos pro vídeo que eu vou estar mostrando aqui pra vocês agora. Vamos partir pros combos, né? Se vocês fizerem errado esse meio pulo, galera, o personagem provavelmente vai deslizar, tá bom? Igual eu acabei de fazer, ó. Vocês vão estar deslizando, né? E o momento do combi infinito vai ser aquele hit, tá, galera? No hit 8. Após os 8 hits vai ser onde vai surgir o combi infinito dela aí, né? Então, só vamos estar partindo pra ele, então. Fiz a quebra de guarda ali sem querer, mas... É isso aí, tá bom, galera? Eu vou estar fazendo mais uma vez aqui pra vocês poderem ver de novo. Não, mas eu tô errada. Achei bem legalzinho de fazer, inclusive eu peguei um controle bom pra isso, né? Porque a borrachinha desse aqui não tá muito desgastada, porque eu mal cheguei a usar ele ainda, né? Mas tem mais uma opção de combo infinito, tá bom, galera? Fica no combo pra baixo, tá? Esse foi o combo frontal dela. O próximo fica no combo pra baixo, tá bom? Vou estar mostrando aqui pra vocês também. Vamos lá. Ó, fiz errado, deslizou. Ó, fiz errado, deslizou. E esse é o segundo combo infinito dela, tá bom, galera? Eu vou estar mostrando aqui umas opções de combo cancel agora, tá bom? Pra quem achou, teve dificuldade em estar testando isso aí, eu já vou estar mostrando os combos cancel, né? Que queriam ser mais fácil, né? Funciona com o item da quebra de guarda e com o item de aceleramento. Ah, não, acho que é up de força, né? Deixa eu ver. É, o item que deixa a guarda do adversário vulnerável, né? Pelos seus ataques. Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês agora, primeiro com a quebra de guarda, vamos lá. Agora eu vou estar mostrando com o item da vulnerabilidade de guarda do adversário. Mas é isso aí então pra Mizukage, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, vejam o tutorial primeiro, quem não viu, né? Ou não sabe fazer isso ainda, porque vai estar ajudando vocês com esse vídeo aqui da Mizukage, né? Vocês vão estar aprendendo melhor. E o do Danzou também, porque o dele também vai precisar disso, tá bom? Que nem eu disse. Mas vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E vamos finalizar com o Judo Supremo, né, galera? Pra ser bonitinho. Mas eu espero vocês então no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deem like nesse vídeo e, se possível, se inscrevam aí para não perder os próximos também, né, galera? Com o infinito sempre aqui no meu canal, tá bom? E qualquer sugestão, sempre bem-vinda. Espero vocês no próximo vídeo e fui! Tchau, tchau, tchau!